Todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida, mas quando nós caminhamos com Jesus, quando nós estamos seguindo Jesus, nós podemos contar com o seu socorro. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade terrível na sua casa, uma tempestade terrível no seu trabalho, na sua empresa, em algum ambiente que envolve toda a sua existência. O convite que você precisa fazer, então, em meio à tempestade é Jesus, me socorre, me abrace, me ajude. Sem dúvida alguma, Jesus olhará para você e não ignorará a sua dor, a sua tempestade. Todos nós passamos por tempestades diárias, mas se você pedir socorro ao mestre dos mestres, ele te ajudará a vencê-la. Então, assim como os discípulos um dia fizeram, você, como discípulo de Jesus, pode pedir que o mestre te ajude. Ele, sem dúvida alguma, estenderá os seus braços na sua direção.